O meu nome é Pedro Bastos, tenho 46 anos, a caminho de 47. Tenho um percurso académico que nada tem que ver com a minha atividade profissional. Eu trabalho em banca há mais de 26 anos, quis ser engenheiro mecânico, quiseram as vicissitudes da vida e que esse curso nunca passasse de uma mera frequência do primeiro semestre, rapidamente trocada pelas salas de mercado e pela Bolsa de Valores de Lisboa, que levou a melhor e levou a crescer dentro da minha carreira profissional. Mais ou menos quantas vezes mudei de carro foi mais ou menos quantas vezes eu mudei de banco também e até há bem pouco tempo tive um projeto, um canal no YouTube com reviews sobre automóveis, um projeto que levei com muito sacrifício durante seis anos e meio, mas acho que consegui criar uma coisa muito diferente daquilo que alguma vez se fez em Portugal, pelo menos a nível amador, acho que fui muito provavelmente o pioneiro dos vídeos amadores com reviews de automóveis em Portugal e isso é um marco do qual eu me orgulho bastante e que é, deixa a obra feita, deixa a obra feita claramente. Eu comecei a fazer vídeos de automóveis porque eu tinha para já uma história com os automóveis muito próxima, toda a vida tive muito próximos automóveis, eu já tinha tido na altura, quando isto começou em 2012, cerca de 25 automóveis meus, portanto já tinha só dos meus carros, tinha muitas histórias para contar, invariavelmente os eventos com os meus clientes, ou quer que seja a nível profissional, iam parar aos carros e portanto eu tinha sempre a hipótese de ao longo do ano conduzir mais uma catrafada de carros para além dos meus. Não tinha 25 carros ao mesmo tempo, tinha 25 carros em que ia trocando uns atrás de outros. E em 2012 comecei a escrever, criei um blog, comecei a escrever e tirar umas fotografias e contar aos meus amigos as histórias que eu tinha sobre carros e das histórias passei para o vídeo e curiosamente e muito contrariamente àquilo que eu esperava o vídeo teve uma aceitação brutal e ainda na altura o YouTube acho que em 2012 com carros em português era uma coisa que ninguém olhava e eu fiz aquilo porque o primeiro era carolice e porque gostava genuinamente e com uma grande paixão gostava muito dos automóveis e portanto foi por aí fora. E em 6 anos e meio de percurso foram mais de 340 vídeos publicados. Eu acho que a iliteracia digital, na minha opinião, neste momento, assenta como uma luva neste segmento dos carros onde eu me movi. Se de um lado profissional, no meu dia-a-dia na banca, a revolução digital é uma coisa que já aconteceu e está em total ebulição, neste momento no banco onde eu trabalho não se fala de outra coisa senão a revolução digital e queremos digitalizar o banco e digitalizar os clientes, por antagonismo total do lado dos carros e a percepção que eu tive das marcas com as quais eu tive que trabalhar durante tantos anos é, parece que estamos parados no tempo há 10 anos atrás. Continua-se a apostar nos formatos instituídos, nos formatos do nós sempre fizemos assim, sempre correu bem assim e mesmo quando as provas que estão diante dos olhos dos diretores de comunicação, dos RPs, dos marketing com instituições como revistas como Auto Hoje, Top Gear Portugal e outros nomes ressonantes do meio vão à falência, fecham, ainda assim parece que continua tudo assim, não queremos ver, não queremos ouvir, deixa estar assim e é um bocado esta mentalidade, o digital está aí a explodir e continuamos a apostar para aquele formatozinho que vende 10 revistas, 20 revistas e sempre agarrados àqueles formatozinhos com revistas a fechar e outras a abrir a seguir e percebam, mas caramba, vocês veem revistas a fechar e assim vão abrir mais revistas, vocês estão claramente fora de jogo. O digital completamente a bombar, esta revolução, eu vou dar um exemplo muito fácil, eu comprava revistas automóveis até há 10 anos atrás, gastava fortunas em revistas automóveis internacionais, a partir do momento em que esses bastiões das marcas e das revistas Evos, Car & Drivers, Top Gear, Cars, começaram a virar-se para o vídeo, eu deixei de comprar revistas, porque eu tinha ali uma mais-valia que não tinha na revista, eu via os carros a mexer, ouvia-os a fazer barulho e pensei, pá, para quê que era um papel, está bem que as fotografias são muito bonitas e é muito engraçado ler um artigo de 16 páginas escrito por sua sumidade do Mr. Harry Metcalf. Mas ver o carro a mexer e a fazer barulho tem muito mais graça. E eu acho que as marcas em Portugal perderam por completo esse comboio. E ainda vem o digital como os weirdos lá do sítio. Ah, tá bem, você faz vídeo. Tá bem, pronto, vamos lá dar um carrito àquilo de vez em quando. É chocante. Eu tive a oportunidade de estar no Salão de Genebra a gravar em direto no salão com lapela e com vídeo em 2014 e eu era o único português a fazer isso. Todos os outros jornalistas que lá estavam estavam a fazer exatamente o mesmo que eu. E atenção que eu não sou jornalista. Portanto, eu estava ali, como um amador, a copiar o que os jornalistas internacionais faziam. Que era aquilo que eu via já nos vídeos internacionais. Era um senhor à frente do carro a dizer, este é o novo Lança, este é o novo não sei o quê, este é o novo Alfa Romeo, este é o novo Ferrari. E o carro ficava mostrado ali. E eu fui fazer a mesma coisa. E eu lembro-me, nesse salão, de percorrer as marcas, estarem lá os diretores de comunicação portugueses, os diretores de marketing e os jornalistas portugueses e olhavam para mim como se fosse um alien. Eu era o alien completamente. O que é que este gajo está aqui a fazer? O que é que este maluco está aqui a fazer? O mal tem que ir lá beber uns copos e tal, pegar uns press release, até logo, depois a gente em Lisboa escreve o artigo. E eu tive que fazer o meu conteúdo ali. E eu acho que isto é uma questão portuguesa. Se eu não estou em erro, a primeira vez que eu vi, passados todos estes anos, e eu enquanto amador, fazer algo parecido num salão internacional, com uma transmissão mais ou menos indireta ou quase live dos conteúdos, foi para aí dois ou três anos depois. Foi com a SIC. Foram dois ou três anos depois. Portanto, aquilo que eu fui fazer na altura ficou sem, como é que eu ia dizer, sem correspondência nos anos seguintes da minha parte porque não tinha tempo para ler. E do lado dos jornalistas portugueses eu não vi ninguém fazer nada sequer parecido. ou pelo menos aquilo que é, se calhar aparece um jornalista que também faz uma peça sobre tecnologia, vai ver o salão de não sei quê de tecnologia e por acaso está lá um carro. E o gajo fala do carro. Agora, ir de propósito para o salão de Genebra, para o salão de Paris, para o salão de Frankfurt, fazer essa cobertura em vídeo, não me lembro de ter visto ninguém, sinceramente. O português é exímio na aplicação dessa máxima. Nós fizemos sempre assim. Isto sempre se fez assim. Portanto, para que mudar? Eu sempre fiz as coisas desta maneira, porque é que agora vou mudar? É pá, porque as coisas feitas sempre da mesma maneira enjoam, não é? Se eu comer todos os dias bife com batatas fritas, eu às tantas já não quero ouvir falar de bife, não é? E depois aparece um gajo a fazer peixe e diz, é, parece muito cariço, não presta para nada. Óbvio, prove lá o peixe, não é? É um bocado assim. Eu acho que os portugueses têm muito essa mania e depois, aí já, eu acho que as coisas aqui já descambam um bocadinho quase para o lobby, não é? Já há um bocado, o malta está todo ali, está ali no nosso cantinho, na nossa quintinha, ninguém mexe aqui, já está, está bom, está quintinho. Já há um bocado aqui, já está. Começando primeiro pela televisão, eu acho que a televisão já não é aquilo que nós conhecíamos. Nós, enquanto consumidores de televisão, nós, malta dessa idade, não é? Malta que quando eu tinha 25, 26 anos eu punha-me em frente à televisão para ver um programa que ia dar, não é? Isso acabou, não é? Isso acabou. Isso agora eu vejo o que eu quero quando eu quero, não é? No formato que eu quero. Eu vejo televisão no telefone. Eu já não me sento no sofá da sala, não sei o que seja do género, estamos num cúmulo do tédio para ver lá o que é que está a dar, corremos ali os 4 canais de filmes e pronto, ficamos ali naquele, porque eu acho que efetivamente a internet veio trazer uma possibilidade às pessoas de verem o que querem, quando querem e sobretudo terem a possibilidade de serem avisados de que aquele conteúdo que eles gostam acabou de sair. Isso, hoje em dia, como toda a gente tem internet, vivemos num mundo de 4G, em que eu vou no metro e recebo uma mensagem e o vídeo do fulano tal saiu, aos computadores ouvidos eu vou a ver. Isto veio abrir um leque de interesse, um foco de interesse que desviou as pessoas por completo na televisão, até mesmo do rádio, o cinema. Hoje é raro eu ir ao cinema e o cinema está cheio. As pessoas hoje em dia vão ao cinema porque gostam de ir ao cinema. Eu infelizmente gosto de ir ao cinema e depois tenho que gramar com as pipocas, mas pronto. As pessoas deixaram de ir ao cinema porque sabem que o filme que estreou hoje, daqui a 15 dias, vêm num canal pirata qualquer no computador, em casa. E não tenho gramar com as pipocas, que é muito melhor. E, portanto, eu acho que os formatos que nós estávamos habituados, televisão, rádio, tudo isso foi completamente ultrapassado por aquilo que é hoje em dia a internet. Eu não vou, se estiver a cozinhar e eu quiser ver como é que se faz aquele arroz de tomate, não vou ligar o canal da televisão à procura do Gocha. Eu vou ao YouTube e vejo como é que se faz o arroz de tomate perfeito. Pum! E tem ali 500 filmes de como se faz o arroz de tomate. Também não vou ligar para o Ricardo Alves Pereira, para a comercial, a dizer diz-me lá como é que faz o arroz de tomate. E, portanto, acho que isso radicalizou por completo a internet e os novos formatos, a interatividade que as pessoas podem ter inclusivamente com os seus youtubers. Eu ver um conteúdo produzido por um youtuber que eu gosto e eu a seguir mando-lhe uma mensagem, e o tipo até ter a felicidade de interagir comigo para alguém que está do lado lá é extremamente gratificante. Eu cometia a loucura de responder aos meus subscritores todos. Portanto, todos os comentários que haviam no meu YouTube, se fosse um gosto, um obrigado ou quatro frases, eu respondia a toda a gente. E isto motiva muitas pessoas a ir lá e a clicar no vídeo. Obrigado, excelente vídeo. E eu vou dizer, obrigado por ver a toda a minha pima. E sabem que a pessoa que está lá do outro lado valoriza isso. E as pessoas mantêm-se ali. Ou são edições muito premium, em que as pessoas compram porque não há outra forma de ver aquele conteúdo e porque as pessoas que querem aquele conteúdo é uma coisa muito nicho e compram aquelas revistas de viagens ou as revistas de moda, o que quer que seja, e continuam a comprar. Eu acho que o papel está completamente condenado. Este projeto que eu tive do The Car Lounge, no segmento em que se insere, dos automóveis, e eu falo por mim também dentro daquilo que é o universo de clientes que eu tive do meu lado profissional durante muitos, muitos anos, as pessoas estão cada vez mais sofisticadas. E, portanto, as pessoas cada vez mais sofisticadas procuram também modernizar-se e acompanhar as novas tecnologias. Quando eu tinha discussões amplas com as marcas, dizendo-lhes, pá, eu tenho aqui um vídeo que eu produzi sobre aquele carro e que nas primeiras 24 horas teve 5 mil visualizações. Vão perguntar às revistas ou aos canais digitais onde vocês também emprestaram estes carros se eles conseguem medir quantas pessoas é que viram numa revista o artigo do vosso carro. Uma revista que se calhar se vendesse os mesmos 2 ou 3 mil exemplares, que não são comparáveis com 2 ou 3 mil visualizações, que são daquele carro. Em que eu podia dizer-lhes, olhe, foi da Suíça, foi da Bélgica, foi de Portugal, foi de Macau, foi no telefone, foi num tablet, foi não sei quê. E, portanto, as métricas e a forma de medir este tipo de visualização e de exposição da marca, porque, no fundo, aquilo que a marca quer é isto, é exposição. De que é que me adianta entregar um produto que eu reconheço qualidades a um meio que eu depois não tenho forma de medir o resultado final e o resultado prático disso? Eu achava uma injustiça tremenda e, ao mesmo tempo, não me deixava de dar um certo jeito, cada vez que eu não era convidado para as apresentações internacionais dos modelos, os poucos jornalistas, cada vez menos jornalistas portugueses que iam daqui para toda a Europa ou para todo o mundo assistir ao lançamento de um novo automóvel, eles iam por ir, porque, efetivamente, e até para quem faz vídeo como eu, o ir naquele momento e agora, produz agora o conteúdo, para mim é dificílimo. Eu preferia muito mais depois ter acesso ao produto, 4 dias, 5 dias, ter tempo de analisar, gravar, não sei quê. Para quem escreve, pá, é ótimo, daqui eu vou para a Suíça, agora vamos à apresentação do novo Defender, vamos ali esquiar um bocadinho, ver o carro, comes e bebes, tatatá, tiro umas notas e depois escrevo o artigo em Portugal, o fotografado lá andar a morrer de gelado frio a tirar umas fotos e acabou. Pô, o gajo que faz vídeo, ou faz o vídeo lá, ou não tem produto para vender cá, não é? E, portanto, é extremamente difícil. Eu lembro-me de ir uma apresentação internacional do novo Fiat Panda Cross em Itália e eu era um maluco que fazia vídeo. E levei um gajo atrás de mim com uma câmara daquelas, desgraçado, pá, estavam 32 graus e, tipo, andou a correr a pista de off-road toda connosco para trás e para a frente para eu gravar o Pedro Baixo que ia dentro do carro. Pá, o resultado, o que é que foi? É só o vídeo mais visto no mundo do Fiat Panda Cross. É o meu vídeo, de um Tuga. É o meu vídeo. Porque, efetivamente, o vídeo que foi produzido único era o meu. E, portanto, estas coisas têm o seu lado gratificante e isto devia ser mais do que demonstrativo para as marcas do género. Pá, isto tem um tamanho completamente diferente, tem uma projeção completamente diferente. mas, não, continua-se a apostar no Quintinho, na Almofadinha, sempre fizemos assim. E é muito triste. Esta iliteracia, esta falta de não perceber. Mas é que eu acho que o que eu gravo é isto, é que eu acho que eles percebem. Eu acho que eles percebem, mas não querem, não podem, não se sentem confortáveis ou não acham que é oportuno rejeitar esses formatos. É um bocadinho do género. Pois, é pá, eu, efetivamente, eu sei que o vídeo daquele gajo teve 50 mil visualizações e que é que ele vendeu 2 mil revistas o mês passado. É pá, eu sei. Mas aquele gajo que vendeu 2 mil revistas o mês passado eu já o conheço há 20 anos e é meu amigo. É pá, o outro acabou de chegar agora ao mercado. Mas a missão deles, em primeiro lugar, eles são assalariados da empresa para a qual eles trabalham. E se a empresa deles não der bons resultados em termos de comunicação e de vendas, it's their ass, não é? É um bocadinho, é pá, é o meu pescocinho que está lá no sepo. Portanto, vai continuar a emprestar o carro ao amigo. O problema é que vai. Isso é que eu não consigo perceber. É que vai. Vai continuar a emprestar o carro ao amigo. Era quase que uma coisa inquestionável. Eu acho que aquilo que nós liamos como uma notícia era verdade. Ponto. Nós liamos uma notícia que saia no jornal, é verdade. Acabou. Era isto, era estar assumido. Eu acho que nos últimos anos, com o aparecimento de canais sensacionalistas e outras coisas do género, que o interesse não é dar informação, o interesse não é avisar, o interesse não é informar, o interesse é chegar primeiro e ter a maior audiência possível. Entramos na fase de vale tudo. Eu acho que no caso do jornalismo em geral e em particular no jornalismo automóvel, decresceu drasticamente. Porque eu imagino que uma pessoa que faça jornalismo automóvel há 20 anos ou há 25 anos, já deve deitar carros pelos olhos. Já deve deitar carros pelos olhos. E, portanto, acho que... Eu sou conhecido pelos meus amigos, como o gajo está sempre a fazer post no Facebook, do gajo que detecta erros ortográficos ou faz mal conjugadas nos artigos que eu leio na internet, escritos por jornalistas. E eu leio aquelas coisas e penso assim, pá, como é que este gajo escreveu isto? Pior, como é que o copywriter não viu isto? Pior, como é que o gajo que carregou isto no site não viu isto? É uma enxurrada de 7 ou 8 pessoas que não viram erros gramaticais, frases mal conjugadas, notícias mal dadas, pontuações mal feitas. Eu penso assim, pá, pelo menos quando um gajo fala não estão lá as vírgulas, não é? Estão lá os pontos e um gajo até perdoa os trejeitos, não é? Já ninguém vai dizer, eu estou muito bem, obrigado. É pá, eu estou muito bem, obrigado. Agora, se não pode aparecer, eu estou muito bem, obrigado, não é? E eu acho que, efetivamente, o trabalhar jornalismo único e exclusivamente para as audiências trouxe um jornalismo, pá, de fraca qualidade. Que é quanto mais buçal, brejeiro, vulgar e menos interessante, pá, tanto melhor. Que é quando a malta vai toda clicar no botão e toda a gente quer ler o artigo dez vezes. Eu sempre quis que o Dakar Lounge fosse a comunidade que eu sei que aprecia os conteúdos do Dakar Lounge. Nunca quis ser o canal mais visto em Portugal, nunca quis pensar que vou fazer este vídeo que agora vai chegar a 300 mil pessoas. Pai, fiz o vídeo como eu queria vê-lo se fosse eu a ver aquele conteúdo. Sempre foi essa a minha premissa. E toda a gente me perguntava, é pá, mas como é que tu não tens mais subscritores? É pá, mas como é que tu não tens não sei o quê? Pá, poucos mais bons. São os que eu sei que gostam de ver estes conteúdos. E quando eu fiz o vídeo de encerramento, pá, eu tenho 450 comentários de malta a dizer. És o melhor, és o melhor, és o melhor. Não sou eu que estou a dizer, está lá escrito. És o melhor, és o melhor, és o melhor, és o melhor. Volta, 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 volta. Portanto, isto para mim é a missão cumprida. Claramente. Eu acho que em termos daquilo que é hoje em dia, a tecnologia joga muito a favor. Claramente. E, portanto, aquilo que antigamente era preciso uma equipa de sete ou oito pessoas para fazer, agora fazes com três. E fazes com três a pagar uma fração ainda muito menor do que tu pagavas aos outros sete ou oito ou nove ou dez da outra equipa anterior. Porquê? Porque toda a gente, neste momento, está a trabalhar, como se dizem, mercado de capitais, ao melhor. É pá, eu faço de borla. É pá, eu levo só 100 euros. Ok, eu levo de 150, é pá, eu faço de 75. E, portanto, a qualidade do trabalho vem por aí abaixo. Eu vou-te dar um exemplo muito real de um fotógrafo que trabalhou comigo neste projeto do Adacar Launes durante os últimos anos, que teve N propostas para fotografar carros e fotografar eventos e outras coisas do género e era sempre do pagamento de LOXV. Pá, como é que tu? E era um fotógrafo de excelência. Pá, não é o Vasco Estrelado. O Vasco Estrelado também construiu, como outros fotógrafos, um nome na praça e, portanto, faz-se valer disso. Mas, efetivamente, quando tu olhas para um trabalho e para o outro, e tu achas que as diferenças também não são assim tão grandes e tu a um tens que se pagar e ao outro tens um gajinho de... E pá, também não, não é? E, portanto, isto gera aqui as pessoas que estão mal pagas, desmotivadas e a ter que fazer 400 coisas, quando, na realidade, eles foram contratados para fazer 10 ou fazer tudo em um one-man show, porque aquilo que eu fazia no The Car Lounge eu fazia por Carol Luís, não é? Eu ia para o meio da serra às 6 da manhã, à espera que o sol nascesse para ter aquela luz, o drone pilotava-se sozinho, as câmaras deixava-as eu à beira da estrada, que se chovesse tinha que ficar à espera dentro do carro, gravava-se sozinho, os discursos, eu não sei o quê, tatatatatatá... Mas, pois, vinha dali todo contente, 5, 6 horas de trabalho e eu vinha para casa com aquilo conteúdo todo. Agora, quando tu tens que dizer a alguém, olha, amanhã levantas-te se faz chavão e vens-me aqui buscar a casa às 5 e meia da manhã. É pá, não tenho conta nenhuma, não é? Quanto é que me vais pagar? É pá, vou-te levar a passear num Ferrari. É pá, tá, olha, deixa, tá, vai tu que eu vou lá mais logo, não é? E isto são modelos de negócio que, das duas uma, ou se montam numa ótica de tens dois bons amigos e que ambos partilham a mesma paixão e tu aí consegues fazer uma coisa bem feita, pá, ou se é contratar task force para fazer um trabalho que tu não queres fazer sozinho porque não consegues fazer sozinho, mas vais optar por pagar migalhas, pá, nunca vai sair um trabalho como deve de ser. E vais sempre trabalhar para o prejuízo. e depois a primeira reação não é do género, eu estou a agir isto mal, não, é a culpa dos outros que não fazem aquilo que eu lhes peço. Só que, pá, eu na minha atividade profissional sempre percebi uma coisa, queríamos um bom trader, queríamos um gajo a fazer negócio com fartura e a gerar comissões com clientes, não era a pagar trocos que vos íamos buscar. Tínhamos que ir buscar um gajo que tivesse uma boa carteira de clientes, um gajo que soubesse o que é que estava a fazer, big bucks. E o gajo fazia negócio à séria. Se vamos buscar o mais baratinho, pá, traz uns clientes muito apocaninos e as comissões também são muito apocaninas e ninguém ganha. E depois lá está o gestor, rapaz, esta merda, não funciona. É tal e qual. Inclusivemente postos de trabalho que antigamente não existiam e funções que não eram precisas que agora precisas. Tu com tanta geração de conteúdo de vídeo, por exemplo, até para plataformas, seja do YouTube, tu precisas de muitos editores. Coisas que não precisavas antigamente. Quem é que editava vídeo? Era o gajo que fazia casamentos, não é? Agora não. Para qualquer coisa, tu precisas de um gajo que saiba o mínimo de edição de vídeo. E não vão nunca dizer que há softwares que fazem edição sozinhos. Pá, isso não funciona assim. Como o piloto-drone. Era pá, era uma coisa... O que é que é o piloto-drone? O piloto-drone um dia, desde qualquer dia, é um gajo que tem umas asinhas da força aérea. Porque efetivamente, com tantas restrições que começa a haver agora, eu quando comprei o meu drone, levantava aquela bocaria onde queria. Agora, meu amigo, se eu levantar aquilo ao pé de um sítio, não sei o que, não sei o que, ele leva logo um KCF-16 atrás de mim. É um bocado assim. Portanto, estamos a transformar postos de trabalho, que antigamente eram desempenhados por pessoas, e agora podem ser desempenhados por x menos pessoas, mas também há outras funções novas que não eram desempenhadas por ninguém que agora têm que ter uma intervenção humana. No caso dos balcões nos bancos, tu tinhas antigamente balcões com 15 pessoas, agora estão lá 4. Mas, efetivamente, eu também sou... Passei exatamente recentemente pela tua experiência. Fui viajar, sobraram-me uns dólares, e andei 4 dias para tentar depositar os meus dólares. Porque sempre que eu ia ao balcão, só havia um caixa. Estavam 3 pessoas à minha frente. Eu tinha 5 minutos para depositar os dólares, tinha o carro estacionado mal. Eu acho que existe um afunilamento dos canais de transmissão de informação. Está... Vamos lá ver... O jornalismo tradicional, o jornal em papel, foi para online. Mas mesmo no online, não tem a mesma taxa de penetração que tinha no jornal em papel. Mas, efetivamente, porque as pessoas se capacitaram numa coisa muito simples, eu sei das coisas muito mais depressa. No online, no meu computador, no meu telefone, quando eu recebo avisos de amanhã vai estar sol e não vai chover, eu já não tenho que ir à aplicação ver se amanhã vai estar sol ou não vai chover. Eu já recebo esse aviso. E, portanto, é quase que tornar as pessoas um bocadinho preguiçosas. Mas, efetivamente, estamos a afunilar tudo para o mesmo sentido. Eu, como sou um cepo digital, ainda continuo a usar o Facebook. Eu só há muito pouco tempo é que comecei a usar o Instagram. Aí percebi que o Instagram fez maravilhas pelo meu canal e pelos conteúdos do meu canal, que o nível de interatividade daquela brincadeira explodiu por completo. Eu, tipo, em 3 meses ganhei, sei lá, 4 mil seguidores no Instagram. 4 mil pessoas! É muita gente! Enche um pavilhão de gente, não é? E, portanto, acho que... Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, dentro do meu meio profissional. O meu trabalho sempre foi falar com clientes particulares ou institucionais sobre mercados financeiros. Eu tinha uma vantagem sempre, que era, eu sabia da informação primeiro do que toda a gente. E o meu trabalho era levar essa informação aos meus clientes e, com base nisso, é que eles construíam e apoiavam as suas decisões de investimento. A partir do momento em que os meus clientes sabem da informação ao mesmo tempo que eu, eu já estou em maus lençóis. O problema é quando eles começam a saber das coisas antes de mim. em que já dizem... Então, você não vê a notícia não sei das quantas? E, pá, já falhei, não é? Do género, pá, a seguir se o homem me dera uma ordem para comprar isto ou para vender aquilo outro, já nem me sinto com cara de lhe cobrar comissão, não é? Só vou lhe cobrar comissão por quê? Para carregar no botão? E, portanto, existe este afunilamento porque as pessoas estão todas na internet, todas, procuram as notícias online, configuram os seus portais para receberem as notícias que querem ver. Já não é do género, vou à procura ver o que é que é novo hoje. Não, o que é que é novo hoje vai me disparar instantaneamente no meu telefone ou no meu computador. E, portanto, é um bocadinho... A informação foi-se construindo de uma forma personalizada. Cada um vê o que quer, quando quer, da forma que quer, recebe no instante em que quer, toma decisões de investimento enquanto está sentado no trono, ou a tomar banho, ou quer que seja. Porque a informação está sempre a chegar. E bombardeado de todo lado, não é? Quer dizer, eu hoje em dia tenho apps no meu telefone para blocos de nota e compras de supermercado e até nas compras de supermercado ele recebe um pop-up com um jogo não sei o quê, compro não sei o que mais. Epá, não quer ver isto, eu só quero ver a lista das compras. Mas, efetivamente, é o que acontece, não é? Mas eu acho que já lá estamos. Eu acho que já não caminhamos para lá, eu acho que já lá estamos. Eu escolho o vosso lugar e sentem-se e desfrutem da viagem, porque eu acho que já lá estamos. Quando uma empresa, uma mega empresa de recursos humanos confirma o perfil dos candidatos indo ao Facebook à procura deles, ver o que é que eles postam, o que é que eles dizem, como é que é a forma de eles estar, isto dá muito conta do quanto esta informação que circula. Quer dizer, quando nós fazemos um post e pôs uma foto na internet, a gente não tem a mais pálida noção do que é que isto diz sobre nós ou do que é que transmite sobre nós. Mas, efetivamente, eu acho que nós já estamos a viver num mundo em que somos completamente dominados pela informação que querem que nós recebamos. nós, eu, o Pedro, a Maria, a Joana, a Juguinho, o João... E, portanto, depois faz parte daquilo que é aquele arreste do gênio humano que nós temos que, ok, eu estou a ser altamente condicionado, pá, mas há aqui uma parte que eles não sabem que eu gosto e que pôs ver e que não sei quê... E acabamos por alargar ainda mais a nossa base de produtos, de consumo, de preferências, mas acho que é só ligar aqui e nós já estamos lá sentadinhos no meio e já vamos a desfrutar da viagem. Eu estive reunido com uma grande marca premium de automóveis em Portugal que me disse que, para além de não contabilizarem visualizações do YouTube em 2018, tinham tido um ano péssimo em termos de revenues de bad publicity em 2018. e eu penso assim, mas vocês têm um produto do caraças, como é que isso aconteceu? Ah, porque houve e não sei quê, misinterpretations disto e não sei quê... Não chegámos aos canais, queriam... O meu amigo, vocês não chegaram aos canais, queriam porque os vossos clientes estão na internet e vocês estão a anunciar elsewhere, não é? Portanto, vocês estão fora de jogo, completamente fora de jogo, vocês não estão a ver o filme. E lá está, quando eu tenho... Voltávamos à questão do lobby e dos amiguinhos e dos conjuntinhos e da panelinha, não é? Que se faz à volta destas coisas. Quando tu tens uma marca premium a preferir ter os seus produtos revistos e analisados e criticados por uma minoria que continua a fazer as coisas de uma forma completamente obsoleta num formato que já ninguém quer saber, em vez de adotar a transformação digital e dizer por aqui é que é o caminho, por aqui é que estão os nossos clientes... Ninguém vai ao stand da Mercedes perguntar quanto é que custa o Mercedes. Ninguém vai ao stand da BMW perguntar, veja lá quanto é que isto custa com os tofos de pele. Por isso é que a BMW tem um portal espetacular e a Mercedes outra que está para configurar o carro todo fio ao pavio e dizer assim... Clim! Eu quero este. E manda para o vendedor e o vendedor manda lá fazer. Se calhar nem vai ao stand, não é? E continuamos nas revistinhas e no papel... Não percebo, sério, não percebo. Estavam com uma doce que veio o Monumental do género. Foi o youtuber que falou disto antes de nós. E isto do Youtube e esse vídeo do Filipe Neto é muito esclarecedor. O tipo deve ter quase 30 milhões de subscritores. Eu não me admirava nada que três ou quatro fossem portugueses. Não é? Ou mais até espalhados pelo mundo inteiro. E, portanto, é um bocado aquilo que tu disseste. Então aqui na Europa os garros vão arrepentar com aquela bocaria toda. O gajo que agora... Esta malta vai deixar de ver os vídeos, não é? E, portanto, quando se começou a falar pela primeira vez do artigo 13 eu comecei a tentar perceber melhor o que era o artigo 13. Eu, sinceramente, pensei para comigo. Oh! Para mim isto não me aquece nem me arrefece. Mas há muito youtuber que se ia ver. Muita abrocha com esta questão do artigo 13. E se isto for implementado mais ou menos como se fala... Epá! Isto vai dar aí. Há muita malta que vai ficar sem grande parte do ordenado. Isto não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Porque isto não é feito para proteger os artistas. Quer dizer, esta brincadeira. Isto é mais... Lá está. É mais um lobby para proteger as grandes produtoras de condições. Os conteúdos, as sonys desta vida, as poligramas e o Diaba 4. Para que? Pá! Quer dizer isto? Ah, e tal, o conteúdo dos artistas. Mas em que medida é que um conteúdo de um artista, ou uma música que eu uso, de uma audio library que eu pago para publicar os meus vídeos, sai prejudicado pela música dele estar no meu vídeo? Pelo contrário! A música dele é dinamizada no meu vídeo. Porque a própria plataforma do YouTube, tal e qual como o Ant explicou e o Flipnet explicou, já tem sistemas que previnem que, se eu usei uma música que eu não posso usar, os direitos de autor dessa música e os rendimentos revertem a favor do autor da música. Onde é que está a questão aqui? Ah, se eu aparecer com uma camisola da Mariana Cabral, a Mariana Cabral, a bomba na fovinha, fez um vídeo muito interessante... Se eu aparecer com uma t-shirt da Levis e com um póster do Star Wars atrás de mim, Pode? Então onde é que está o problema dos direitos de autor? Não é? Quer dizer... Ah, é porque apareceu uma fotografia de um amigo seu que não deu autorização para aparecer. Mas aí já entramos na paranoia da proteção de dados. Daqui a bocado, quer dizer... Daqui a bocado... Todo o YouTube... Então daqui a bocado foi eu que lhe digo... É pá, mas no vídeo apareceu um amigo meu. Daqui a três anos aparece a dizer... É pá, chequei-me com ele. O gajo diz... Não quero aparecer no teu vídeo. Corta o vídeo do YouTube. Mas isto é assim, não é? Quer dizer... É um bocado esquizofrénico às tantas, não é? Se eu te disser que eu gravo, eu completamente sozinho, com o meu hardware, eu consigo fazer um vídeo que tem não sei quantos planos diferentes. Tem não sei quantas câmaras diferentes. Tem imagens de drone em que eu não preciso estar sequer a pilotar o drone. Eu levanto o drone e digo... Segue-me. E o gajo segue-me. E eu faço uns planos do caraças, aqueles planos cinemáticos e o caneco. E pá, e faço um vídeo de 10 ou 12 minutos que diz assim... Então, mas qual é que é a diferença entre isto e aqueles gajos do canal de televisão que fazem isto numa equipa de 7 pessoas? Não é nenhuma. É que realmente não é nenhuma. Ou melhor, é. Eu faço com um bocadinho mais de emoção porque eu faço aquilo porque gosto. Não estou a ser pago para fazer aquilo. Obviamente, se eu fosse pago para fazer aquilo, faria com certeza ainda melhor, porque ser pago para fazer uma coisa que nós gostamos muito de fazer, pá, tanto melhor. Mas eu acho que é um passo absolutamente inevitável. Agora, eu acho é que não vamos chegar a um ponto onde as máquinas vão fazer tudo sozinhas. Porque nós vimos, por exemplo, nos cinemas os Final Fantasys da vida e os filmes em que são demasiado digitalizados e a interação com os atores e eu acho que aquilo já é um bocado... É muito giro ver efeitos especiais. Eu vou dar um exemplo muito, muito curto. Eu era miúdo, eu despachava tudo quanto era Marvel e DC Comics, eu despachava tudo quanto era livre de bonequinhos. Portanto, para mim, enquanto adulto, ir ao cinema e vir o Hulk verdadeiro e ver o X-Man verdadeiro com os efeitos especiais brutais, aquilo para mim é um sonho de miúdo, tal e qual, mas quando aquilo começar a ser tudo digitalizado, perde a piada. Porque se eu tiver só bonecos a fazer o papel de super-homem e de Hulk e de não sei quantas, às tantas já não tens ali um ator com o qual tu te identificas, ou que tu sabes que é uma pessoa de carne e osso que está ali por trás, que é só um jogo de computador, que já não é mais nada senão um jogo de computador e aí já não há bons atores nem maus atores, só há bons programadores e bons editores de vídeo e eu acho que isso aí perde um bocado a piada.